Atenção, como tal, checa não, como tal, checa não, por favor, tragam-nos ao pódio para a premiação. Atenção, atletas, não parem na chegada, continuem correndo. Atenção, atletas, não parem na chegada, não parem depois da chegada. Vamos ver um pouquinho, pois não, pois não. Eu vou pedir a TV Gazeta que saia aí da posição que está, porque está segurando os atletas, por favor. Todo mundo está esperando somente atrás desse fórtico, se possível pedir também para essa questão.